Música De seu olhar, seu olhar de festa, de parão de moto, a azul celeste, me ganhou no ato, uma carona pra lua. Te arrastei, estradas desertos, botecos abrindo, e a gente vindo, brindando cerveja, como se fosse champanhe. Música Todos faróis me lembram seus olhos no ar viajar, entre lençóis teu corpo fica a dançar, meio do nosso jantar. Música Música Aventura Música Aventura Toda cidade A te procurar Música 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 Música